Fala turma, sabe onde é que a gente está hoje? Em Jericoacoara Vou entrar aqui no bug que é pra gente fazer um negócio muito louco hoje Vamos perseguir esse bug aqui que vai atingir velocidades de 80 km por hora Estamos aqui com a minha esposa Catrini, Nery Silva e a sua esposa Patrícia Olha só, aquilo que dá muito aqui nessas areias são os bugs né Então vamos lá, vamos iniciar essa competição aqui entre drone e bug Quem que vocês acham aí que vai ganhar essa corrida? Eu confesso a vocês que nunca fiz isso dessa forma Já tivemos algumas perseguições mas não desse jeito E vamos lá né Vamos ver aí se eu consigo estar dentro do bug e aqui ao mesmo tempo pilotando essa máquina Olha só, já estou sentindo aqui uma dificuldade aqui de... Ainda está a velocidade razoável né 40 km por hora Opa, aqui é show Aqui essa descida já deu um friozinho na barriga Olha só a velocidade Já estamos a 60 km por hora Muito louco, olha só Que coisa maluca pessoal, muito show Bom, está tendo para perseguir tranquilamente O que tem que ter bastante atenção aqui é de estar enxergando o bug né Porque se tivesse um óculos de realidade virtual seria bem mais fácil Que a gente conseguiria, que eu conseguiria ver realmente com mais nitidez a imagem do carro Mas pelo celular fica um pouco difícil Porque a imagem, a resolução não é tão boa Quanto vocês estão vendo aí, que vocês devem estar vendo em HD Provavelmente 1080 pixels E aqui no celular a imagem que eu vejo Opa, pera, olha só essa ladeira aqui Que isso galera, muito show Muito show, cara, muito show Então vocês devem estar vendo aí 1080 pixels Aqui no celular a resolução não é tão boa Porque a imagem tem por real Então existe uma perda aí né Mas Vale muito a pena fazer isso aqui Nossa senhora, você não tem noção pessoal Se vocês puderem Vim aqui nesse lugar paradisíaco Pode vir que não vai se arrepender E tudo isso pra gente chegar No nosso primeiro objetivo Que é esta lagoa Vamos descer esse tobogã Tobogã não, é esqui alguma coisa Que eu esqueci o nome E pra descer aqui você paga 20 reais Com direito a 4 descidas E vale a pena, vale a pena porque A emoção também é grande Olha só Muito show, muito show Então é isso aí pessoal Se gostou do vídeo Logicamente você vai dar aquele like Que é pra gente Fortalecer o canal E fazer esse canal crescer Beleza? Então é isso, valeu Fui! E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho